Hoje é dia de transbordar, gente. Vamos pensar no que a gente pode transbordar. Se as abelhas nasceram para voar, certo? Se os pássaros nasceram para voar, se o leão nasceu para correr, a lebre, né? Qual é o animal que tem maior velocidade? E você, nasceu para quê? Olha isso, gente. Transbordo. Acabei de ver a live com o Giovanni. Seja transbordante, mas lembre-se que a capacidade tua pode ser muito maior do que você imagina. Olha a abelha tentando entrar dentro da flor. Olha isso, gente. Essa é a natureza. Siga seus princípios, princípios de amor de Deus na tua vida. Linda, linda, linda. Olha isso, gente. Olha isso. E as abelhas não me atacam, mas elas estão fervilhando em volta dessas flores. E as abelhas não me atacam, mas elas estão fervilhando em volta dessas flores.